Ih, cadê ele? Eu tenho aí! Ih, nossa, mano, puta que pariu, mano, caralho, mano. Que agressividade. Nossa, Mara, que já tá com dois. Que agressividade. Nossa. Eu já tô com três e eu te matei quando eu vou kill. Aguimon, você sabe que eu vou me vingar rapidamente, né? Eu sei. Sei muito bem. Nossa, mano, que caralho. Nossa, Mara, passou um tiro do teu lado. Você viu? Com você, Cardio, ainda por cima. E acho que ele também com o Marcos. Ok. Nossa, Mara, você viu um tiro passando do teu lado? Mano, morri. Mano, eu tô muito forte. Nossa, filhão. Mas a pessoa tá com dois hoje, mano. Matou, mano. Nossa, mano. Sério. Vai ser escondilão. Vai me matando. Nossa, Mara. Já tá acontecendo isso. Eu te vi em game, Marcos. Tu? O que é esse lançou, mano? Aaaaah. Aaaaah. Poração, não. Ele ainda tem qualquer. Meu Deus. Não, porque ela tá... Mas ele tá caustejado numa partia. E aí, o que é isso? Nossa, Z-Play do céu, mano! Eu tiro do teu lado, mas sabe quando eu tiro? Tipo, manda cagada, vai do teu lado, sabe? Nossa, não sei. Nossa, Z-Play do céu! Nossa! Vamos, vim, vim! Aí, agressiva! É o Sarop! Nossa, Z-Play do céu! Nossa, Z-Play do céu! Aí, o Sarop! Nossa, Z-Play do céu! Nossa, Z-Play do céu! Marcos! Sai da minha vida! Olha pra trás! Tchau! Ah, não! Puta que parou! Ah, não me dá boquinha com o Marco! Tchau! 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 Tchau!